Grande é o Senhor, em um digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a mania de toda a terra. Vamos dar início à nossa programação desta noite. Eu gostaria que tivéssemos um momento de oração silenciosa, agradecendo a Deus por esta data tão especial, onde a história de nossas vidas foi transformada. Nós que estávamos destinados à perdição eterna por causa do pecado. Temos agora a redenção em Cristo Jesus, porque Jesus ressuscitou, porque Jesus vive ainda para sempre. Por isso nós estamos aqui para celebrar a ressurreição de Cristo. Curva-se a sua fronte e agradeça a Deus por este momento tão especial. Graças a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, que como Igreja do Senhor, temos, ó Pai, nesta noite, a oportunidade de proclamar, ó Pai, a grandiosa salvação em Cristo Jesus, a grandiosa redenção, ó Deus, a grandiosa libertação dos nossos pecados, ó Pai. Pai, que aquilo que vemos, aquilo que contemplamos, a ação sobrenatural do Teu Santo Espírito, ó Pai, seja, Pai, contemplada por aqueles que ainda não têm essa oportunidade. Nós clamamos da parte do Senhor misericórdia, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de maneira irresistível, ó Pai, possamos ouvir a Tua voz. Possamos, ó Pai, ser alcançado pela Tua graça maravilhosa, ó Pai. Deus, nós sabemos que o Teu plano perfeito, ó Pai, tem ecoado por toda a eternidade, a partir do testemunho daqueles discípulos, ó Pai, daquelas mulheres, ó Pai, dos anjos, ó Pai, através de servos do Senhor que tem se levantado ao longo da história. A Tua palavra, o Teu Evangelho, tem sido pregado e tem sido crido, ó Pai. Dá, ó Deus, que nesta noite, Pai, mortos se levantem, ó Pai, para uma vida plena na presença de Jesus. Por Cristo Jesus, ó Pai, dirija esse culto que prestaremos ao Senhor, que cada serviço aqui realizado seja, Pai, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, nós agradecemos pelo Teu favor em Cristo Jesus. seja conosco, seja com coral, Pai, e que o Teu nome seja agradecido em nossas vidas. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Música Grande é o Senhor Em um dia de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A brilha de toda a terra Grande é o Senhor E nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele Nos prostramos Queremos o teu nome E agradecer E agradecer-te Pouca hora em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu Grande é o Senhor E motivo de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor E nós temos a vitória Que nos ajuda Contra o inimigo Por isso diante dele E nos prostramos Queremos o teu nome Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Pouca hora em nossas vidas Confiamos em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te E agradecer-te E agradecer-te Pouca hora em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu E céu E céu E céu E céu E céu Há o único Há o único que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Alguém Alguém eterno Imortal Invisível Invisível Mas real A ele Invisível 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 Amém. 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 Pai. Perdoa eles pai. Eles não sabem o que fazem pai. Vocês não estão felizes por Deus estar conosco. Ele está conosco agora mesmo. Ainda assim, algum de nós talvez estejam passando por circunstâncias que tornam difícil acreditar que ele esteja aqui. Por meio de sua palavra, Deus nos faz um convite claro. Venham a mim todos os que tenham fardo pesado e eu lhes darei destino. Amém. 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 Ao Senhor salvador, o meu amor Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste Pelo poder aos Teus filhos darás Nunca mudaste, Tu nunca faltaste Tal como eras, Tu sempre serás Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor Dia por dia, com bênção sem fim Tu há de ser, me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel assim Flores e frutos, montanhas e mares Salvo as estrelas no céu a brilhará Tudo criaste na terra e no sangue Qual o nome que veste em voz de louvar Tempo perdão, mudaste a segurança Cada momento que te acendou De louvor e morrer com esperança Deslutarei do Teu rico amor Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Dia por dia, com bênção sem fim Tu há de ser, me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, fiel assim Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor Dia por dia, com bênção sem fim Tu há de ser, me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor, fiel para ti Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor Tu és fiel, sinto, és fiel És fiel, sinto és fiel ao Senhor, Salvador, o meu louvor. Ao Senhor, Salvador, o meu louvor. Ao nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração, levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Bendizei o nome do Senhor, pois é digno de louvor e adoração, levantemos nossas mãos em união. Sim, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome. Bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Bendizei o nome, bendizei o nome, bendizei o nome do Senhor. Senhor, maravilhosos são os caminhos teus, tu és, e vitorioso sobre a terra e céu. Encontraram os valores de teu corpo, eu sou o monstro, amado Emmanuel, é nossa força, nosso refúgio, e socorro em presente na bruxa. Senhor, maravilhosos são os caminhos teus, tu és, e vitorioso sobre a terra e céu. Senhor, maravilhosos são os caminhos teus, tu és, e vitorioso sobre a terra e céu. Senhor, maravilhosos são os caminhos teus, tu és, e vitorioso sobre a terra e céu. Senhor, maravilhosos são os caminhos teus, tu és, e vitorioso sobre a terra e céu. Senhor, maravilhosos são os caminhos teus, e vitorioso sobre a terra e céu. Senhor, maravilhosos são os caminhos teus, e vitorioso sobre a terra e céu. Para sempre, quem fará, ele vem, ele vem, ele vem, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, Jesus, Senhor, meu Senhor. Aleluia, Cristo Cristo está, alcançou vitória, foi a morte triunfou, vive para sempre, Cristo está, Cristo está. Amém. 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 em mim, o filho que Deus tive, vivo está, vivo está, aleluia, Jesus vivo está, aleluia, Jesus vivo está. Deus nos mostrará um caminho a seguir, em nosso viver atuará, nossos olhos abrirá, Deus nos guiará, junto a si nos conservará, em todo o tempo com amor, Deus nos guiará, Deus nos guiará. Eu me lembro que certa noite eu recebi o telefonema da minha sogra, ela veio me dizer que a minha cunhada havia sofrido um grave acidente de carro, a minha cunhada tinha quatro filhos, o Arturo mais velho, de nove anos, ele morreu na hora, e as outras três crianças ficavam seriamente feridas. Eu fiquei desorientada com aquela notícia, com aquela situação, e tudo que eu tentava lembrar das palavras de Deus, da Bíblia, para falar à minha família, parecia que não tinha significado naquele momento, parecia que não era aquilo que eles precisavam ouvir. Aí eu fui orar, e em oração, o Senhor me inspirou com a palavra que dizia, Deus abre um caminho por onde parece que não existe um caminho, que Ele atua de maneira que a gente não consegue ver, Deus atua de maneira que não entendemos. Era isso que eu queria dizer para a minha cunhada, eu queria dar esperança para ela naquele momento sem esperança. Eu sei que muitos, ou você, pode estar passando por uma situação como essa, que você acha que não tem esperança, ou que Deus esqueceu de você, mas lembre-se, Deus não se esqueceu de você, porque a palavra de Deus diz que o seu nome está gravado na palma da mão dEle, e Ele não esquece de você, e Ele é o mesmo Deus que abre um caminho por onde aparece que não haverá nenhum. Deus nos mostrará o caminho a seguir. em nosso viver, em nosso viver atuará, com nossos olhos abrirá, Deus nos guiará, Deus nos guiará, Deus nos guiará, Deus nos guiará, Deus nos guiará. Deus nos guiará, 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 Deus fará algo novo em nós Deus nos mostrará um caminho a seguir Em nosso viver a tua paz, nossos olhos a brilhar Deus nos guiará, nos partidos nos separar Em todo o tempo com amor, Deus nos guiará Deus nos mostrará um caminho a seguir Em nosso viver a tua paz, nossos olhos a brilhar Deus nos guiará, nos partidos nos separar Em todo o tempo com amor, Deus nos guiará Deus nos guiará Deus nos prometeu que Ele não nos deixará nem nos abandonar Em Cristo, Deus revelou sua fidelidade a nós desde o princípio dos tempos Em Gênesis, Jesus é o Cordeiro no altar de Abraão Em Êxodo, Ele é o Cordeiro da Páscoa Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote Em Números, Ele é a lume durante o dia e a coluna de fogo durante a noite Em Deuteronômio, Ele é a cidade de nosso refúgio Em Josué, Ele é o tecido vermelho na janela de Raabe Em Juízes, Ele é o nosso juiz Em Gênesis, Ele é o nosso parente redentor Em Primeiro e Segundo Samuel, Ele é o nosso profeta consciável Nos livros de Reis e Crônicas, Ele é o nosso soberano Em Ezra, Ele é a nossa escriba fiel Em Elias, Ele é o reconstrutor de tudo o que está destruído Em Esté, Ele é o mordecaia sentado fielmente no portão Em Jó, Ele é o nosso redentor que vive para sempre Em Salmos, Ele é o meu pastor e nada me faltará Em Provérbios e Eclesiastes, Ele é a nossa sabedoria Em Cantares, Ele é o belo noivo Em Isaías, Ele é o serro do sofridor Em Jeremias e Lamentações, Jesus é o profeta que chora Em Ezequiel, Ele é maravilhoso, homem de quatro faces Em Daniel, Ele é o quarto homem da jornada Em Euséias, Ele é o amor sempre fiel Em Joel, Ele nos batiza com o Espírito Santo Em Amós, Ele leva os nossos fardos Em Obadias, Ele é o nosso salvador Em Jonas, Ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus Indo mais adiante, veremos que em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos Em Daú, Ele é o vingador Em Abacuque, Ele é o sentinelo olhando sempre pelo reavivamento Em Sonfonias, Ele é o senhor poderoso para salvar Em Ageu, Ele é o restaurador de nossa herança perigida Em Zacarias, Ele é a nossa fonte Em Malaquias, Ele é o filho da justiça Em Mateus, Ele é o Cristo, filho do Deus vivo Em Marcos, Ele é o operador de milagres Em Lucas, Ele é o filho do homem Em João, Ele é a porta pela qual todos devem entrar Em Atos, Ele é a luz brilhante que aparece a salva no caminho de Damasco Em Romanos, Ele é o nosso justificador Em 1 Coríntios, Ele é a nossa ressurreição Em 2 Coríntios, Ele leva os nossos pecados Em Galatas, Ele nos redim da lei Em Efésios, Ele é a nossa riqueza insondável Em Filipenses, Ele sobre todas as nossas necessidades Em Colossenses, Ele é a plenitude de Deus encarnado Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o nosso rei que virá Em 2 e 3 Tessalonicenses, Ele é o mediador entre Deus e o homem Em Tito, Ele é a nossa mentira herança Em Tilemão, Ele é o amigo mais chegado de um irmão Em Efésios, Ele é o sangue do Pátrio Eterno Em Tiago, Ele é o Senhor que cura o doente Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o pastor principal Nos livros de João, é Jesus que tem a ternura do amor Em Judas, Ele é o Senhor que vem com 10 mil santos Em Afonca, a igreja conformada a levantar os olhos Pois é a chegada a hora de eu correr e irar Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor Não há outro nome, só o nome do Senhor, não há outro nome, só o nome de Jesus. É digno de honra, é digno de honra, é digno de todo o mundo. Não há outro nome, só o nome de Cristo, não há outro nome, só o nome do Senhor, não há outro nome, só o nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de todo o mundo. Seu nome exaltado sobre a terra e céus, seu nome exaltado nas alturas. Seu nome exaltado sobre a terra e céus, a lei da glória, só o nome de Jesus. Seu nome exaltado sobre a terra e céus, não há outro nome, só o nome do Senhor, não há outro nome, só o nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de todo o mundo. Seu nome exaltado sobre a terra e céus, não há outro nome, só o nome de Jesus. Seu nome exaltado sobre a terra e céus, não há outro nome, só o nome de Jesus. Cristo, 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 meu Deus. Deus te abençoe Deus te abençoe Jesus não foi obra do acaso Mas Jesus já havia descrito tudo o que haveria de acontecer com ele Havia um plano pré-determinado por Deus Para que eu e você fôssemos alcançados pela maravilhosa graça de Jesus E também nós compartilhamos de manhã Que algo que precisa ser notado é o poder do Espírito que ressuscitou Jesus Todos os poderes que se levantam passam rapidamente Mas o poder que ressuscitou Jesus O Espírito Santo de Deus Que há dois mil anos atrás Está dispensado a mim e a você Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas Um poder que a palavra diz Que nós devemos nos encher do Espírito Santo Não nos encher do vinho No qual há dissolução e contendas Mas precisamos nos encher do Espírito Santo E eu quero dizer que como pastor da igreja Que convivo com todos nessa igreja Nós entendemos que muitas das situações que a igreja do Senhor tem enfrentado Se estivéssemos mais cheios do Espírito Santo Certamente nós passaríamos muito melhores Nós temos perdido grande tempo Grandes oportunidades de testemunhar do poder de Deus Porque achamos que estamos aqui de passagem Brincando no parque de diversões E enquanto deveríamos estarmos consagrando a nossa vida Buscando as coisas lá do alto Nós estamos focados naquilo que não vai ser a resposta de nossas vidas Então que nesta noite nós também possamos ouvir E sermos desafiados a ter uma caminhada De maneira mais digna do Evangelho De maneira que agrade mais o coração de Deus E que nos traga verdadeiramente um norte Um rumo Uma maneira de viver Mesmo sabendo que neste mundo Nós passamos por aflições como Jesus nos ensinou Nós possamos mesmo em meio a sofrer Termos paz no nosso viver Como diz a letra do hino que nós cantamos E nesse texto meus irmãos Também nós podemos perceber que essa foi uma manhã diferente A palavra de Deus diz De N manhãs Tem amanhã do nascimento de Jesus Cristo Tem amanhã logo após os amigos de Daniel Serem jogados na fornalha de fogo Eles não morreram, estava lá Daniel na cova dos leões Já vou lutando lá com um anjo No outro dia quando ele lá no Monte Moriá Ergue um altar ao Senhor que o tinha dado vitória N manhãs Manhã quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado Mas essa manhã Manhã de Páscoa É uma manhã diferente É uma manhã sem igual Não há como você olhar para qualquer manhã Que você ou eu possamos viver E achar que chega a revelação tão profunda dessa manhã de Páscoa E esse texto diz que logo de manhã Essas mulheres, versículo 1º do capítulo 24 Diz o seguinte Mas no primeiro dia da semana Alta madrugada Foram elas ao túmulo Levando os aromas que haviam preparado Meus irmãos Para essas mulheres que demonstraram amor Indo ao túmulo Também Nós precisamos entender que mais do que demonstrar amor Elas tiveram que ter uma profunda reflexão Aquele que eles esperavam que havia de redimir a Israel O Salvador O Messias Prometido Aquele que era poderoso em obras E milagres E palavras Estava morto A esperança de Israel havia morrido Essa é uma manhã de profundas reflexões Porque a esperança dessas mulheres havia perecido Meus irmãos Para alguém que era oprimido pelo governo romano Para alguém que sabia o que era ser discriminado A esperança dessas mulheres Estava Acabada a esperança dessas mulheres Quantas vezes nós Que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas Também fazemos essa reflexão Porque nós muitas vezes não percebemos A realidade de que Cristo ressuscitou Muitas vezes nós enfrentamos problemas Que parece que Deus está indiferente Jesus morreu Parece que o nosso Salvador é como um outro balguer Que somente foi sepulcro Então para mim Para você que muitas vezes Enfrentamos lutas tremendas Nós precisamos olhar para essas mulheres E perceber que elas também Estavam indo ali Cuidar do corpo do Senhor Jesus Elas estavam com esse dilema O nosso Senhor O nosso Salvador Agora mais, meu irmão Minha irmã Que um dilema Uma reflexão tão grande Onde pensamos que a nossa esperança Possa em algo que não vai trazer As respostas a nossas questões Também nessa manhã É uma manhã diferente Porque não só essas mulheres Têm essa reflexão de que o Salvador havia morrido Mas é uma manhã de revelações profundas Alguém que vai cuidar de um corpo morto Se depara com uma revelação tremenda Jesus havia ressuscitado Jesus Já não estava mais entre os montes Alguma sobrenatural Havia acontecido A pedra do túmulo Havia sido removida E não era para que Jesus saísse A pedra havia sido removida Para que eu e você Crescemos que Jesus Havia ressuscitado Meus irmãos Em nome de Jesus Nós precisamos Acordar Sentir A revelação do Espírito Santo Que Jesus já ressuscitou O túmulo está vazio E que Jesus tem feito Grande obra em nosso meio Em nome de Jesus Você tem a condição De realmente Muitas vezes questionar Porque muitas vezes parece Que o nosso Salvador está indiferente Nem está vivo Mas quando nós aprofundamos Nessa caminhada Nós vamos contemplar A obra maravilhosa do nosso Deus Onde nem mesmo a morte Onde a pedra foi removida Onde N questões Foram superadas A alegria dessas mulheres Quando perceberam que A palavra de Deus havia cumprido E que no terceiro dia Jesus Cristo Havia ressuscitado Quantas vezes Nós não percebemos As boas notícias E Jesus ressuscitou Que haviam anjos Para fazer a boa nova Da notícia Havia Uma palavra Um recado De Jesus Cristo Para Pedro Que havia traído Jesus Ó Avisa lá Os meus irmãos E a Pedro Que eu vou encontrar com eles Um Jesus Que não discrimina Que ressuscita E fala Com aquele mais carente De afirmação Se você está aqui Nesta noite E não se sente perdoado Olha para o texto E receba o recado De Jesus Avisa lá Fulano Que eu vou estar com ele Reflexão solene Mas revelação Supreendente Um anjo Uma pedra se move Pedro Realizado Maria Magdalena Que tanto Demonstrou Amor O dia dos pés De Jesus É contemplado Algum encontro Com Jesus Ela acha que é um jardineiro Mas depois percebe Que ali estava Jesus Cristo Algo interessante Quanto mais amor Você demonstra Para Deus Mais você vai receber Nessa intimidade Nessa caminhada Com Deus Nós precisamos Perceber que Essa manhã Diferente Pode ser uma manhã Diferente para mim E para você Onde você pode se questionar Se o seu salvador Está vendo Mas você vai se surpreender Com as revelações Do nosso Deus Em nome de Jesus Ouça isso E mais Versículo 43 Meus irmãos Reflexão solene Revelação surpreendente E mais Realizações Impressionantes Jesus Ele vai ao encontro Dos discípulos No caminho de Emaús E depois Ele vai No cenáculo Onde os discípulos Estavam Amedrontados Achando que o fim Que o mestre Havia recebido Seria o fim deles E Jesus Aparece no meio deles E diz Paz seja convosco Toca aqui na minha mão Toca em um dos meus pés Ah, vocês ainda estão Desacreditando Estão admirados O que vocês têm aí Para comer? Alguém que ressuscita Vai se alimentar Não Jesus Cristo Ressuscitou Nós precisamos Em nome de Jesus Entender isso Nós precisamos Em nome de Jesus Entender Que nós servimos A um Salvador Vivo Nós não servimos A um Deus Que está morto E quantas vezes Nós não temos Levado O nosso relacionamento Com Deus A sério Nós não reconhecemos E nem parece que Jesus Jesus perguntando Jesus perguntando Para os discípulos E em vocês Quem vocês dizem Que eu sou Será que no nosso relacionamento Nós temos afirmado Que Jesus é o Filho de Deus O Deus encarnado Será que nós entendemos Que Jesus Além de ser real É a nossa única esperança Para termos uma vida eterna Na presença do Pai Sermos de maneira Imediata Liberos Da condenação De ter uma vida Uma eternidade No inferno Será Será que eu entendo Que comemorar a Páscoa É mais que coelho de Páscoa É mais que ovos de chocolate Mas é uma afirmação De que Jesus é real É um fato concreto Que Jesus morreu Por mim Por você E ressuscitou E venceu a morte Será que eu entendo O que diz Romano 5,8 Que Ele morreu Por nossos pecados Quando nós Ainda éramos pecadores Será que Eu tenho esse relacionamento Ou o meu relacionamento É periférico Só de ouvir Falar sobre Jesus Ainda não tive uma experiência Com meu Senhor Quem é Jesus Para você Essa é uma questão Que todos nós Teremos que responder Diante de Deus Quem Jesus Cristo É para mim Para você Não há como Fugir dessa pergunta Nós precisamos Responder O que nós Faremos Com Jesus Chamado Cristo Pilatos Perguntou Hoje é Páscoa O que você tem Feito Com Jesus Chamado Cristo Você tem Confessado a Ele Como o Senhor E salvador de sua vida Você tem Você tem entendido O que Jesus Cristo Fez na cruz Em nossas vidas Será que eu entendo Que agora A morte Não é a última Palavra Na minha vida Mas aquele que Crê em Cristo Já passou Da morte Para a vida Será que eu entendo Que em Cristo A morte De uma vez Por toda Foi derrotada E é morrendo Que eu vivo Para a eternidade Será que eu entendo Isso Em nome de Jesus Celebre a Páscoa Celebre A vitória Que Cristo nos deu Na cruz do Calvário Entenda Que quando Cristo ressuscitou Foi porque Deus Confirmou E disse Amém Eu aceito O preço Pago Pelo meu filho Na cruz do Calvário Será que eu entendo Que agora Satanás Não tem mais domínio Sofreu a minha vida Muitas vezes Nós ainda não entendemos Que porque Jesus vive Nós podemos ser salvos Pela graça Porque Jesus vive Nós podemos ser Límpos dos nossos pecados Porque Jesus vive Nós podemos ir para o céu De uma hora para outra Morrendo Nós já estamos Na eternidade Como o Senhor O corpo volta Para a sepultura E a alma Volta para Deus Porque Jesus vive Um dia nós Viveremos na cidade santa Na Canaã Celestial Porque Jesus vive E eu nunca mais Posso falar E reclamar E chorar Que eu estou só Quantas pessoas Quantas pessoas Quantas pessoas Têm entrado em depressão Porque se sentem só Não percebem que tem um Deus Emanuel Deus conosco Quantas pessoas Não se sentem amadas Mas Deus nos amou De tal maneira Que deu um único Filho dele Para morrer Na cruz do calvário Porque ele vive A esperança A ajuda A um lar celestial Quantas vezes Nós falamos Eu não tenho casa Mas o filho do homem Não tinha onde Colocar a cabeça Mas ele foi Prepararmos um lugar Porque Jesus vive Eu e você Estamos vivos Nós estamos vivos Não estamos mortos Porque Jesus vive O nosso pecado Foi removido Porque no que Jesus vive O pecado Não tem domínio Sobre nós Porque Jesus vive O meu nome O seu nome Está escrito No livro Da vida Meus irmãos Quantas pessoas Têm medo De receber Um telefonema Porque vai ser cobrança Está no vermelho Mas quando você Recebe Jesus Crê no Salvador Vivo O seu nome Está escrito No livro Da vida Porque Jesus vive Eu posso falar Que Deus é meu Pai Que eu sou filho de Deus Porque Jesus vive O pecado não tem domínio Sobre mim Porque Jesus vive Eu estou salvo Você está salvo Porque Jesus vive Você pode ter paz com Deus Não dá para relacionar Não há tempo para mencionar As bênçãos de Deus Em Cristo Jesus Agora Terminando Qual a reflexão Que você tem feito Nessa semana Chamada Santa Nesse dia Onde nós Comemoramos A ressurreição De Cristo E para nós Cristãos Todos os dias São santos Será que Você entende O que vai acontecer Com você Se você morrer Sem ter Cristo Jesus Como Senhor E Salvador De sua vida Será que você percebe Que não há Nenhum outro caminho Nenhuma outra Possibilidade Pela qual importa Que eu e você Sejamos salvos Além de Cristo Jesus Você sabia Será que nós Sabemos Que Cristo Morreu na cruz do calvário Por mim E por você Ele morreu A morte Que estava destinada A mim E você Será que eu entendo Que a morte De Cristo Foi por mim Será que eu entendo Que a morte Não vai significar Nada Se eu não me Curvar diante De Jesus E confessá-lo Como Senhor E Salvador De minha vida Não adianta Você celebrar Páscoa de Cristo Se você ainda Não confessa Que Jesus Cristo É o Senhor De sua vida Não significa Nada a morte De Jesus A não ser Que eu receba Jesus Cristo Como Senhor E Salvador De nossas vidas Eu preciso Me arrepender Humildemente Confessar E me entristecer E Não pecar Vai e não pegue mais Será que eu entendo Que Se hoje Eu tiver Uma postura De humildade Receber a Jesus Como Senhor E Salvador De minha vida A eternidade Vai ser uma realidade Na minha vida A partir de hoje O meu destino Vai ser Mudado De uma morte eterna Para uma vida eterna Na presença Do Senhor Você pode Hoje ainda Ser salvo Em Cristo Jesus Curve-se Diante de Jesus Como Senhor E Salvador Adore a Jesus Dê glórias A Deus Agradeça A Deus Pela graça Dele manifesta Em Jesus Pelo amor Incondicional Quando morre Jesus na cruz Sendo nós Ainda pecadores Jesus Cristo Ressuscitou Hoje é um dia De oportunidade Para renová-los Os nossos compromissos Com Jesus Falar como Josué Eu e a minha casa Serviremos Vocês Escolhem A quem vocês vão servir Mas eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Porque Jesus Porque Jesus Ressuscitou Eu posso Celebrar Eu posso Me maravilhar Eu posso Me entusiasmar Com A manhã gloriosa Da ressurreição De Jesus Cristo Confie em Jesus Entregue a sua vida Confesse a Ele Os seus pecados Receba o perdão Pela fé em Jesus Cristo Que Deus nos abençoe Que possamos Verdadeiramente Cantar que Jesus Ressuscitou Para a glória De Deus Amém Dá graças De coração Ao Deus Da criação Dá graças por Seu Filho, Jesus Cristo Senhor. Dá graças de coração ao Deus da criação. Dá graças por Seu Filho, Jesus Cristo Senhor. Cantei, pois ao traço Teu vivou. Se a morte sustentou, subiça o grande Seu amor. Por mais, cantoi, pois ao traço Teu vivou. Se aos pobres sustentou, porque ao traço Teu vivou. Amor, por mais, cantoi. 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 Tchau, tchau.